Antes de não sujar minha mesa, uma vasilhinha com um pouquinho de água e um pincel. Cada um endurece de um jeito o seu brinco. Eu uso cola gel. Eu acho que ela me dá uma consistência boa. Ela não fica com aquela cor branca de algumas colas, só que eu dissolvo ela. Como eu dissolvo ela? Eu vou fazer dois bincos. Eu não tenho necessidade de dissolver muito. Eu venho aqui com o meu pincel. Olha pra vocês verem que tem um pouquinho de água só. Eu ponho... Um, dois. Vou pegar mais um pouquinho. Três. Ela já tá ficando branquinha, ó. Vamos pôr mais uma só. Porque no meu pincel tá com bastante cola. Vamos mexer. Vou fechar aqui minha cola pra não secar. Eu acho que ela não endurece, assim, de ficar dura, dura, não. Mas fica consistente o nosso brinco. No meu conceito. Eu acho que fica muito bonitinho usando ela. É, fica assim... Como é que eu posso dizer? Maleável. Tipo isso aqui, ó. Eu mexo, fica maciozinho. Não fica aquela coisa dura que pode incomodar, pode te dar uma alergia. Olha pra vocês verem. Eu tô dissolvendo ela na água, ó. Eu não gosto de usar o brinco duro, duro, entendeu? Aí a gente dissolve ela na água, bem dissolvida, ó. Vou pegar meu primeiro brinquinho. E vamos passar cola. Vou ajeitar ele aqui na luz. Pra gente poder passar na cola. Eu não vou passar no ganchinho aqui, que o ganchinho eu tenho que pôr aqui. Tá errado esse ganchinho. Meu marido pôs errado. É só ajeitar aqui em volta, que eu vou ter que trocar esse ganchinho, tá? Deixando secar, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ficou nosso brinco. Vocês tem que passar em tudo, ó. Aqui onde tá o brinco eu vou passar. Depois eu tiro no alicate. Eu ponho um paninho porque eu sou bem exagerada com as coisas. Eu gosto de pôr bastante pra ter uma consistência boa mesmo. Esse barulho que tá aí é a coisa que tá varrendo a minha casa, essa marinha. Aí. Feito isso, a gente vai deixar secar. Eu vou pegar o outro, que o ganchinho tem que ficar aqui no meio, gente. Desculpa, eu tenho que trocar. Cadê o outro desse? Mesma coisa aqui. Aqui eu acho que ele pôs no meio, também não pôs. É no meio. Eu acho que eu vou fazer o outro. Deixa aquele ali daquele jeito mesmo. Ó, quando você for fazer o brinco, aquele ali eu vou fazer o outro. Pra fazer o par desse. Você vai fazer... Tá até errado o ganchinho. Meu marido que põe. Eu mostrei pra vocês mais ou menos, mas quem põe isso é meu marido. Tá errado que o ganchinho é aqui, ó. Vou ter que trocar mesmo, de qualquer jeito. Quando você vai fazer essa coisa pra secar, você tem que abrir bem as bordas dele pra poder ficar certinho, ó. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Abre bem as beiradas pra poder ficar bem abertinho, pra ficar bonito os brincos, entendeu? E vamos deixar secar. Se eu deixar aqui torto, vamos dizer, essa parte aqui assim, vai secar assim, vai ficar errado, entendeu? Então, nós temos que deixar bem aberto mesmo. Conforme eu tava mostrando pra vocês, esse aqui ficou com um Vzinho aqui, esse aqui ficou inteiro. E quem põe pra mim, quando eu gravei eu mostrei mais ou menos como é que colocava, mas quem põe é meu marido, tá torto, vou ter que trocar e colocar aqui. Eu fui lá, enquanto eu já tinha engomar, é... Pessoas falam engomar, eu ponho pra endurecer. Meu celular tá ruim de coisa, desculpa, gente. Eu falo endurecer. Enquanto eu já tinha passado a colageão nos dois, que eu falei pra vocês que é uma coisa mais consistente, mas não fica dura, olha pra vocês verem. Que legal, eu fiz outro, só não coloquei a coisa do brinco. E eu vou passar também a cola nesse aqui, que vai ficar igual esse, que é o certo. Ó, vai ficar igualzinho esse, só vai ficar faltando pro ganchinho do brinco. Vou passar a cola. E esses dois primeiros que eu já tinha feito, já secaram. Aí, vocês viram como é que fica bonito? Não fica parecendo que eu passei uma cola, não fica parecendo nada desse tipo. Vamos lá, que aí, depois é só arrumar os ganchinhos. Aquele primeiro que tava errado, eu vou descartar. Eu vou descartar, porque como ela tá com cola, eu não consigo nem desmanchar pra mim fazer uma outra coisa. Porque esse aqui já secou, olha que lindo que ficou. Olha, olha pra vocês verem, nem parece que a gente passou nada pra endurecer, não tá duro, mas tá uma coisa assim, não tirou a cor, não tirou nada. Vamos passar nessa e vamos passar nos outros dois brincos. Aí, eu vou terminar, deixar secar, vou mostrar pra vocês, filmar só como é que ficou. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, o canal é pequeno, mas é com muito amor. Deixa seu joinha, compartilha, me ajuda a crescer na plataforma, comenta, pede o que vocês querem que eu grave pra vocês fazerem. Eu faço o que eu puder fazer, eu ajudo vocês. Só vocês pedirem pra mim o que vocês querem. Olha, pra vocês verem os detalhes que é o mais importante, essas beiradinhas, ó, pra não ficar enroladinho. Pra não ficar enroladinho, tá? Agora, eu vou passar mais um pouquinho e vou pegar nossa gotinha, pra poder nós passarmos a cola pra endurecer um pouquinho nosso trabalho. Esse aqui está pronto, as beiradinhas estão bem sequinhas. Eu ponho isso justamente por causa da mesa, ó, vai molhando. Agora, eu vou pegar minha gotinha, vou pôr esse aqui de lado. Podem ver que tá todo molhadinho. Vou deixar ele secando aqui do lado. E agora, vamos fazer a nossa gotinha também. São dois. Vamos passar a cola nos dois. Bastante cola, tá, gente? Bastante cola diluída, igual eu faço. Tem pessoas que usam igual uma laca, tem umas pessoas que eu já ouvi em algum lugar que faz... Minha mãe me falou que faz... Que isso aqui seria em guamar. Faz com maisena. Mas eu testei a colagel, dei certo e fiquei com a colagel, entendeu? Tem pessoas que fazem com maisena, mas eu nem quis testar. Minha mãe não, a goma faz com maisena. Eu não sei fazer com maisena. Usei com uma laca, quando eu tentei fazer. Eu tenho a minha amiga, a Oli, do canal Oli. Não sei se é crochê da Oli. Ela faz brincos maravilhosos, não é o meu caso, que eu faço só alguns. Ela usa um endurecedor também. Mas eu achei... A minha colagel deu tanto certo com esses brinquinhos que eu faço, que é um trabalhinho rápido, que você pode ganhar um dinheirinho, que eu optei de ficar só mexendo com a colagel, entendeu? Olha, pra vocês verem que o cuidado que tem é sempre essas beiradas pra ficar abertinho, ó. Ó. Sempre. As beiradas pra ficar bem abertinho na gota. Eu vou terminar aqui e volto mostrando o resultado final pra vocês. thenzinhos. E aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL